Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje irei mostrar para vocês algumas decorações que fiz aqui em casa. Olha como fica bem legal aqui nesse ambiente. Olha que linda essa fruteira, coloquei o nosso cestinho aqui com o nosso casalzinho de coelhinhos com as cenourinhas. Aqui eu coloquei alguns sonhos de valsas, todo em volta. Olha que lindo que fica. E alguns ovinhos. Aqui eu coloquei essa plaquinha com esse coelhinho eu tenho escrito Feliz Páscoa e olha como ficou. Coloquei nossas balinhas coloridas, alguns bombosinhos e pote com nossos ovinhos ao leite e um chocolate branco. Olha que lindos que ficam. A gente pode estar usando o que a gente tem em casa. E olha como fica bacana. Às vezes você não quer estar utilizando uma bandeja, você pode estar usando uma fruteira como eu fiz. Olha que bacana que fica. Olha os bombons, tudo em volta da fruteira. E a gente coloca cestinho assim dentro e faz a decoração. Coloquei alguns ovinhos, cestinho com cenourinha e olha que bacana. E aqui continuo deixando a nossa bolheira e a nossa suqueira. E olha que bonito que ficou. Aqui eu tenho essa bandeja giratória de andares cheio de docinhos e chocolate. Tem tudo a ver com a nossa Páscoa. O menu da casa, muito amor. Aqui na minha cozinha eu mudei somente esse coelhinho. Achei que ele ficou bem mais bonito com a cestinha com cenoura do que com ovinhos. Olha que fofo que ficou. E aqui eu tenho essa aqui em cima da nossa mesa. Continuo deixando aqui essa bandeja com nosso ovo de Páscoa, com nossos coelhinhos. Esse arranjo aqui, maravilhoso, com cenourinha. Olha que fofo que ficou. E aqui, do lado, ficou o nosso coelhinho com nosso Pascotone de uva cristalizada e gotas de chocolate. Aqui nesse meu aparador espelhado, olha que lindo que ficou esse meu arranjo com esses dois coelhinhos. Olha que fofo. A gente pode estar decorando o simples vazinho com apenas o coelhinho. Olha como fica bacana. Por isso que eu sempre compartilho com vocês essa dica e sugestão que eu venho trazendo é para vocês se incentivarem aí na sua casa e decorar a sua casa para Páscoa também. Estão gostando? Vou mostrar mais algum cantinho. Nessa minha sala, eu aproveitei aquela bandeja que eu tirei do meu buffet e coloque aqui. Fiz assim, com esse pratinho, olha, ele é todo pintadinho. Ele é verde pintadinho de preto. Coloquei esse vazinho, coloquei todo esse mosquitinho branco. Olha como eu coloquei essa decoração de coelhinhos em volta aqui. Coloquei ovinhos, mais coelhinhos segurando a sua cenoura, mais ovinhos aqui do lado, e olha como ficou lindo. Aqui eu coloquei cestinho cheio de ovinhos mais colorido e mais casalzinho de coelhinhos. Esse vídeo de hoje, pessoal, que eu venho trazer aqui para vocês hoje é compartilhar com vocês. É para incentivar vocês a decorar também a sua casa, deixar ela cheia de chocolate, coelhinhos, alegria, cheio de amor, isso transmite muito amor. E quero também agradecer a vocês pelo carinho, pela amizade, por você ter assistido os meus vídeos até o final. Obrigada a vocês, seja muito bem-vindos, siga meu canal. Temos vídeos aqui todos os dias trazendo para vocês dicas e sugestões, vídeos que podem te ajudar ou inspirar vocês pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas que eu vim trazer a vocês hoje sugestão para a gente vir decorar a nossa casa para Páscoa. Quero agradecer de coração. Muito obrigada. Que Deus o abençoe muito. Um beijo no coração de cada de vocês até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal.